Essas imagens mostram o momento que policiais entram na casa de um dos suspeitos de ter envolvimento com a quadrilha. Ele seria membro de um grupo criminoso especializado em crimes de estelionato e outras fraudes eletrônicas. Depois de três anos de investigação, conseguimos identificar, pelo menos, se não todos, grande parte desse grupo que agora sofreram as penas da lei. Segundo a polícia, os criminosos agiam da seguinte forma. Com cartões clonados, eles efetuavam diversas compras de objetos caros que eles poderiam, então, depois revender. Na internet, essa compra era efetuada. Os criminosos, então, pediam à empresa agilidade e pressa na entrega da mercadoria. E era justamente nesse momento que eles conseguiam aplicar o golpe. Eles, geralmente, também contratavam empresas de transportes para que essa mercadoria fosse entregue. Jamais permitiam que o próprio entregador da empresa fizesse esse serviço. Com isso, não dava tempo da empresa, por exemplo, perceber que se tratava de um golpe. E quando o empresário se dava conta de que era realmente um golpe dos criminosos, já era tarde demais. Uma vez aprovado o pagamento via link, eles pressionavam, criando diversos subterfúgios de necessidade de emissão de nota urgentemente e retirada da mercadoria de forma também urgente, para que não desse tempo da segurança bancária perceber a fraude e cancelar a compra. Com base nisso, eles conseguiam essa nota fiscal e retirar a mercadoria o quanto antes, facilitando o trânsito por todo o país com nota fiscal. As investigações apontaram que o grupo formado por mais de 20 pessoas começou a agir em 2021, criando contas que tinham informações verdadeiras e também falsas para realizar compras fraudulentas pela internet. A polícia também descobriu que os criminosos começaram a achar as coisas fáceis demais. Eles não escolhiam especificamente um produto, mas tudo aquilo que tinha valor no mercado. Eles compravam de ar-condicionado, veículos, objetos de alto valor. Depois que a mercadoria chegava no local de destino dos criminosos, eles passavam essa mercadoria para frente, até porque o produto vinha com a nota fiscal. Eles tinham toda a facilidade para fazer com que essa mercadoria girasse rápido e não fizesse volume. Eles chegaram, por exemplo, em uma só compra, comprar diversos aparelhos de ar-condicionado. O grupo começou a cair durante a Operação Conjunta da Polícia Civil de Goiás e de Minas Gerais. A Operação Picapes cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão em Uberlândia, Ituiutaba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Caldas Novas e Goiânia. Entre os presos estão seis mulheres. Outras quatro seguem foragidas. Quatro homens também estão sendo procurados pela polícia. Lucas Moraes dos Santos, Luiz Alberto Domingos, João Cordeiro e Altamiro Vilibaldo. Ainda segundo a polícia, Ronan Luiz de Carvalho Farias, Caroline de Souza Pereira, João Rogaciano e o goiano Altamiro Vilibaldo de Resende estavam ligados diretamente à fraude e eram os cabeças do esquema criminoso. Já o restante do grupo tinha papel secundário na quadrilha. Há um grupo de cinco, seis que há uma preponderância nas ações. Então, as investigações agora, o término dela, com relação aos interrogatórios, análises de documentos, dispositivos eletrônicos que foram apreendidos, nos permitirão identificar de fato quem é o maior responsável, quem exerce, se é que existe no grupo, essa liderança que a gente busca apurar. Obrigado. Um outro detalhe. Como é que era a ação desses criminosos em Goiás? Eles eram daqui ou eram de fora? Tem alguém daqui também envolvido? Tem. Existe uma pessoa aqui de Goiás, aqui de Goiânia, envolvida, que encontra-se nesse momento foragida e se utilizava até do próprio rosto, no entanto, com diversos nomes para aplicar golpes Brasil afora. A notícia de que ele usa o nome de Ricardo em Minas Gerais, já usou outro nome aqui em Goiás. Com os presos, a Polícia Civil encontrou dez veículos de luxo, 20 mil reais em espécie, vários chips de celulares e aparelhos telefônicos. Segundo a polícia, os criminosos aplicaram cerca de 40 golpes em vários empresários de oito estados. Esse prejuízo causado por eles beira um milhão de reais. Dentre esse um milhão de reais, todos os golpes se perfaziam em compras via link de pagamento. Eles se utilizavam de cartões clonados, identidades ou CNHs falsificadas também, e por meio desses cartões clonados realizavam os pagamentos com esses links. O delegado alerta para os cuidados que os empresários precisam ter na hora da venda pela internet. E não permita essa retirada tão rápida assim, porque ele ganharia um certo tempo para que, eventualmente, a compra caísse, caso seja fraudulenta, e também obteria a melhor resposta do banco. E também, por fim, ele teria um endereço determinado aonde a mercadoria foi, o que ajudaria as investigações. E aí E aí E aí